Bom dia, povo querido Itaúeira e região, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Venham aqui para amenizar os nossos amigos Juninho, Vidura e Carlos por esta grande iniciativa da criação deste projeto de comunicação, levando a todos vocês a notícia em última hora, bem como outras informações que visam a formação e a personalidade da pessoa humana. E bem como é uma oportunidade também de levar a ter vocês a Palavra de Deus, principalmente nesse período que vivemos, de pandemia, onde devemos buscar constantemente, incansavelmente, com outro respeito e esperança na Palavra de Deus. Hoje devemos aproveitar todos os recursos tecnológicos que temos no momento, as redes sociais e tudo mais. Parabéns para vocês, meus amigos Juninho, Vidura e Carlos, que o bom Jesus da Lapa, salvador do mundo, Padreiro Nesta Universidade de Itaúeira, nos abençoe hoje e sempre, bem como este projeto tecnológico deste nome de nossos amigos Juninho, Vidura e Carlos. Obrigado, parabéns, felicidade para todos vocês. Um abraço no coração de cada um de vocês. Legenda Adriana Zanotto